Então, aí como eu não tinha, né, voltando, como eu não tinha essas referências, tipo, quero ser igual a Marta, a Cristiane, tipo, eu não tinha essas referências. Eu fui crescendo, aí surgiu algumas meninas, né, como a Cici, era bem daquela época, Formiga, então, eu fui adolescente. A Formiga era daquela época e ainda é de hoje. É, então, joga comigo, tá? Ela é foda, né, mano? Porra, ela é foda, mano. Respeita. A Formiga veio aqui, você olha pra ela e você fala assim, mano... Não, eu treinei com a Formiga, ela veio correr na minha direção, eu saí fora, eu saí da frente. Eu ia engraçado... Sai da frente, que a Formiga tá vindo. Eu tava falando pra Formiga, Formiga, você podia ser sem travante, né, mas você é o quê? Volante. Volante, mano. Eu corro pra caralho. Mano, e o que a Formiga significa pro futebol feminino? Cara, resistência, força, luta, ela é muito foda. Ela tava falando pra gente, eu não sei ao certo, mas eu tava vendo várias fotos da Formiga de várias Copas do Mundo, mano. Ou ela jogou, acho que seis, sete? Sete Copas e sete Olimpíadas. É, mito, né? Faz sete vezes quatro aí, mítico. Não consigo. Não consigo. Sei lá, quando quer, foda-se. Faz você. Dá 28 anos. 28, pô, 28. 28, 28. Enquanto você tava pensando, ele tava fazendo na cabeça. É, então, enquanto eu... É que minha cabeça é maior. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.